Uma agressão foi registrada no residencial Vistabela, mas deram uma surra numa senhora que foi assim com requintes de crueldade e de perversidade, viu? Bateram e bateram demais nessa senhora. Tanto é que quando os socorristas do SEAT chegaram para o atendimento a ela, eles ficaram preocupados de ver o tamanho do estrago, principalmente no rosto, que os caras fizeram com esta senhora. Uma mulher identificada como Giovana foi vítima de uma agressão forte na rua Gregório de Souza Vacário, esquina com a rua André Buque, no residencial Vistabela. Qual era a situação dela quando você chegava? Ela estava deitada e estava sendo ali amparada por terceiros, mas ninguém conhecia ela no local. Ela até em algum momento ali de confusão falou que morava próximo ao residencial do café. Mas assim, chegando no local a gente ficou um pouco preocupado, porque realmente ela estava bem machucada no rosto, estava com um ferimento de corte contuso, um corte mesmo, né? Profundo ali na região frontal do crânio, que é ali a testa, um pouco acima da testa, né? E também estava com edemas grandes na cabeça, um corte no lábio, então isso deixou a gente alerta, né? E também, vendo ali, conversando um pouco com ela, a gente viu que ela estava um pouco confusa. Ela estava com hálito etílico, só que a gente não pode aí afirmar que ela bebeu, por causa até também da pancada que teve ali, né? Ela estava um pouco confusa e... A confusão podia ser tanto por causa da pancada quanto a bebeu. Exatamente. Mas, no caso, ela também estava com amnésia lacunar, que isso é outro sinal de alerta, né? Esquecia das coisas que tinham acontecido. Exatamente. A gente fazia perguntas repetitivas. É algo comum quando tem lesões ali na cabeça, né? Mas a gente passou isso para a regulação médica, fizemos a limpeza dos ferimentos dela, colocamos ela em tábua, e encaminhamos aí, através da regulação, para o evangélico. Exatamente por esses sinais de alerta, né? Muitas lesões na cabeça, e também por essa confusão e amnésia lacunar. Disseram lá que foram três pessoas que bateram nela, ela confirmou isso? Então, ela confirmou, mas por causa da confusão também, como a gente não viu, mas ela... Dava para acreditar muito. Isso, perfeito. Ela falou que foram três homens com pedaço de pau. A gente perguntou por quê, ela não soube dizer. Mas, assim, foi muito estranha a situação, né? As lesões foram de uma violência sem tamanho. Sim, muito estranha. Até o pessoal do hospital ficou assustado, porque realmente ela estava com alguns edemas bem grandes, assim, no rosto, né? Muito difícil, né? Mas foram três homens, né? Então, a gente ficou até um pouco preocupado com o que aconteceu. Mas a polícia deu um apoio. Como não tinha mais informações nem das testemunhas, nem da parte dela, vai ter que esperar que ela se recupere, para que possa estar aí conversando com a polícia e iniciando uma investigação, se necessário, né?